Quem são os seus alunos? Sim, todos... São criados aqui no Japão? Sim, são... as crianças, como eu tenho bastante criança, todos são estrangeiros agora, né? Criados no Japão, que estudam em escolas japonesas, né? Tem os brasileiros, tem os peruanos, tem os bolivianos também que treinam junto comigo. E tem os adultos que são pessoas que também tiveram paixão pelo Karatê e que acompanham nossos treinos. Mas o nosso foco, o meu foco mesmo, quando eu digo, eu dou aula mais para criança do que adulto agora, né? E você também leva o pessoal que treina com você para as competições. Isso, isso, isso. Inclusive, mês passado... Foi no mês passado, não. É, mês passado, levamos nove atletas para um campeonato em Ramamatsu e tivemos uma campeã, a primeira campeã na categoria dela que está aqui conosco hoje também e conseguimos se encaixar nesse campeonato. Agora, fala um pouco do estilo que você criou, né? Basicamente, você é professor de um Karatê voltado para o MMA, como que... Isso, é... que nem eu falo assim, né? O Karatê, nas tradições, eles não... eles não tem como treinar, eles não treinam chão. Eles não permitem isso. Só que, se a gente for pensar bem, hoje em dia, não existe o Karatê... Tipo, se a pessoa te derrubar, não tem como falar, deixa eu levantar para a gente continuar alguma coisa. Porque, se for derrubado, a gente vai ser atacado no chão também. Então, a gente tem que aprender as duas técnicas, em cima e embaixo. Então, eu tenho o Karatê e, como eu sou praticante de Jiu-Jitsu, eu adquiro as técnicas e passo para as crianças, para os alunos que estão aqui. Então, eu voltei para o Karatê MMA, que é da federação e dos campeonatos que a gente participa, né? E você é o Shisô Shihan. Isso, o Shisô. Do Muxin Karatê. Isso. Fala um pouco de como que ia ser um Shisô Shihan, né? Um fundador desse estilo. O Shisô Shihan, na época, quando eu comecei a técnica mesmo, não tinha aquela base, né? Eu tinha a base só do Karatê e do Jiu-Jitsu. Aí, tive que juntar as duas técnicas. O começo foi difícil, mas, com o tempo, eu mesmo fui adquirindo mais conhecimento na área e hoje eu consigo formar as duas técnicas junto. Então, é um estilo original meu, por isso que eu me nomear como Shisô Shihan, que é o mestre fundador da arte, né? E, por isso, o atleta de Karatê fica mais completo, porque ele tem conhecimento tanto em pé como de chão também. Sim, claro. Aí, nessa parte, a gente pode lutar em pé. Se formos derrubados, temos como nós escapar de qualquer tipo de golpe de chão e levantar novamente para continuar um combate. Ou seja, se for na rua, eu nunca deixo, eu nunca falo para as crianças nem para os adultos, sempre falo o quê? Não pode usar o Karatê para uma briga, para alguma violência, mas temos que aprender a se defender. E, nessa defesa, às vezes, a gente pode ser jogado no chão ou escorregar, atropaçar alguma coisa. Então, nós temos a base do chão e temos as bases em pé também. É certo. Para finalizar, se alguém estiver interessado em praticar o Mushi em Karatê, conhecer o seu estilo, como que a pessoa faz para entrar em contato contigo? Sim, tenho ali no Facebook, né? Yoshikawa Marcelo. Ali eu divulgo fotos, propaganda da academia. E também ali, nessa propaganda que eu divulgo no Facebook, também tem o meu número de telefone, né? E temos aqui no Canadá, no Jutaku Canadá, o Salão do Canadá. E temos na escola Toril, que fica ao lado do Shikawa também, sexta e sábado, né? Bom, pessoal, essa aqui é a nossa aluna, né? É uma das mais antigas que começou junto com nós. Saiu de Arizawa, né? Já até desde o início com nós. E o mês passado, ela participou de um campeonato e foi a nossa primeira campeã na categoria dela. Foi lutor super bem. Inclusive, as lutas que ela lutou, só pegou adversários com graduações acima dela, que foi de faixa marrom. Mas mesmo assim, lutou até o fim. E teve quatro, três lutas. Três lutas e em todas ela foi campeã. Ganhou em todas. E o resultado foi de título de campeã. É certo. Parabéns, Sayori. Conta, como que você começou aqui no Karate com o Professor Marcelo? Quando que você entrou aqui no dojo com o Sr. Marcelo? É... Não, porque que você vem assim, viu? E o que mudou na sua vida a partir de que você entrou aqui no dojo? Como que o Karate tem te ajudado na escola, por exemplo, a questão da concentração? Os estudos? Ficou mais educada? Em todos. Não. Em apenas para o Sr. Marcelo? Em inglês? Em inglês? Em inglês? Em inglês? No caso da Sayuri, pode falar, Marcelo, como que você disse? Bom, no caso, quando ela entrou aqui, como a gente reconhece, ela era muito agressiva, né? Não era muito, assim, amigável, assim, queria bater em todo mundo. Mas hoje a gente vê uma grande diferença nela, que mudou bastante o psicológico dela, né? Hoje ela cuida mais dos pequenos, ela apanha faixa quando cai de uma criança pequena, consegue se autocontrolar, escuta um pouquinho mais o que a gente fala, né? Eu creio que ela está mais disciplinada de quando ela começou, né? Que é onde a gente trabalha bastante, né? Você é até uma das veteranas aqui do seu do jogo? Isso, isso. E como que é o envolvimento de lá com as crianças que estão começando, tem a questão da responsabilidade? Então, no caso eu tenho, fora ela, mais dois, né? Que é o rapaz, o menino, e tem mais uma, cadê? Não está aqui agora, né? Está ali fora. Que fica na frente, né? Que eu falo que são os três mais sem pai, né? Os mais antigos, que como, às vezes, eu não posso dar atenção, eu peço pra eles, né? Dar atenção pras crianças, organizar a fileira, tudo, né? Se cai a faixa de um aluno, eles vai e ajudam, né? E tudo que os pequenos têm de dúvida, eu peço pra perguntar pra eles também. Inclusive, às vezes, o aquecimento, o alongamento, eu peço pra eles puxar também pra gente, né? Então, tá pra gente, como que você começou aqui no Karate? Quando que você iniciou seus treinamentos? E aí O que é o que começou? 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 E. O que começou? O que começou? Simplesmente. Compromir? E. No? Porque ele passa o olhar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL